Bora de quebra-cabeça, vamos nesse aqui, opa, rosquinha, alface, e vamos para o outro, ai, aí chama da rosquinha, agora vamos caçar uva. Agora nós achamos, ó. Uva. Jaca. Boa. Próxima surpresa. Melão. Melão. Vamos ver agora. Ah, pode ser uma jaca aqui. Marshmallow. Marshmallow. Jaca. Jaca. Continui assim. Vamos para o próximo. Vamos ver. O negócio lá vai aumentando. Oh. Romano. Nossa. Vamos ver agora se não vai dar certo. Aqui. Aqui. Hum. Ovo. Ovo. Agora aqui e aqui. Ovo de fruta. Valeu. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nós aumentando. Pira. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. aqui. Também. Está aqui, ó. agora a pira, acho que ela tá aqui o alho tá aqui bala de gelatina vamos pro próximo, vamos ver laranja não, essa laranja tá aqui laranja coranja não entendi manga tá aqui ó, não tá cupcake salada e agora sanduíche cupcake tá aqui repolho repolho, acho que esse aqui, então tá aqui aqui ó macarrão macarrão vamos pro próximo nível vamos ver se não é bom aqui, essa memória tá funcionando ó que pimeira é não acho, mas acho macarrão não acho feião acabou de achar feião já cozido ó acho que tá aqui ó pimenta agora esse aqui rabanete macarrão eu acho macarrão não sei aonde um desses três não tá aqui nem aqui ó macarrão agora ficou fácil que demais que demais ó ó de primeira e aí mas eu deixei isso aqui em algum lugar ó isso aqui ó vamos agora não tá muito bordo aqui ó acertei aqui os dois pepino aqui ó ameixa que você deixa agora agora ficou fácil ó vamos mais uma para nós terminar essa jogada soma aí essa ó esse aqui não é uma acho que aqui a torta a torta pira agora nós achamos que tá aqui não tá não é aqui ó não é não aqui é esses dois já lá então esse tá aqui não isso é isso isso então vamos ficando por aqui até mais e aí e aí Obrigado.